Baixa a lana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada eu bem sei que tem razão O ingrato eu feri o seu pobre coração O ingrato eu feri o seu pobre coração Passou uma galça branca Mas não pegando nada Vamos pescar no outro rio Vamos cantar lá no outro rio Não pegou nada? Vamos embora Esse rio chama água limpa É o rio mais limpo que eu já vi na minha vida É igualzinha Por isso uma força Eleva a cantar Por isso essa força Estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz Mas essa voz Tamanha É isso mesmo Por isso uma força Me leva a cantar Por isso essa força Força Estranha no ar Por isso é que eu canto Não posso parar Por isso essa voz